Música Beijei ontem à noite Mas acordei sozinha Difícil de falar Dessas relações Se eu sou de outro tempo Amor que é pra sempre E tanto sentimento Guardado pra nós dois E se eu só tivesse hoje Pra poder te amar De novo Beijei ontem à noite Mas acordei sozinha Difícil de falar Dessas relações Eu sou de outro tempo Amor que é pra sempre E tanto sentimento Guardado pra nós dois Que se eu só tivesse hoje Pra poder te amar De novo E se eu só tivesse hoje Pra poder te amar De novo É que eu amo você E eu nem sei porquê Que eu amo você É que eu nem sei porquê Que eu amo você Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia E outro mundo para mim é todo mundo